Passei trajadão de ciclone pela rua dela Lembra dos menorzinhos que só andava de magrela Hoje tá no toque foguete, é a super tenera Mil e duzentas cilindradas, é a potência dela Passei pela favela, os bicos ficam pousados Até as desacreditadas, chegou pro laudo Tá com marcha no foguete, que nóis tá sem capacete Segura a gatona que a curva é ali na frente Só mandra que experiente, não se emociona Hoje tu tá com nóis, mas amanhã nóis tá com outra Lembrei da vaca magra, barraquinho de madeira Chinelo estourado, com prego na correira Já passei muito sufoco, mas sem abaixar a cabeça Lúbo menor, pobre, louco, revoltadão com o sistema Lobo menor, pobre, louco, revoltadão com o sistema Lobo menor, pobre, louco, revoltadão com o sistema O sistema O sistema O sistema Ouro rec no beat, a nova fábrica de rir Passei, trajadão de ciclone Pela rua dela, lembra dos menózinhos que só andava de magrela Hoje tá no top foguete, é a super tenera Mil e duzentas cilindradas, é a potência dela Passei pela favela, os bicos ficam pousados Até as desacreditadas, chegou pro lado Tá com marcha no foguete, que nós tá sem capacete Segura a gatona, que a curva é ali na frente Só manda aqui experiente, não se emociona Hoje tu tá com nós, mas amanhã nós tá com outra Lembrei da vaca magra, barraquinho de madeira Chinelo estourado, com prego na correia Já passei muito sufoco, mas sem abaixar a cabeça Lugo menor, pobre, louco, revoltadão com o sistema Lugo menor, pobre, louco, revoltadão com o sistema Lugo menor, pobre, louco, revoltadão com o sistema Lugo menor, pobre, louco, revoltadão com o sistema